Desperta a rabeca velha da doa e dando de medo Vai sobar da terra ao céu e a Jesus faz um pedido Olha a linha me mora e de repente conheceu Vai completar dez anos que nem o Pai Deus o levou Fiz a nove de janeiro pelo caos que passou Isso aqui foi a herança que o meu Pai me deixou Essa minha rabequinha é ver os pés da minha mão Minha roça de mandioca é minha farinha e meu feijão É minha lavra de cana, minha safra é de algodão Ela é só essa profissão que eu não posso trabalhar O Pai fez vida missa, o São Cristão me ajudar A minha pisada é essa, eu só vivo da rabeca que eu não posso trabalhar Vem Oliveira onde canta, pra homem que compreende É uma vertente d'água quanto mais tiramaende Eu não digo nada à toa, parece uma casa boa Quando a armadeira não tem Pegado nessa rabeca ia nasci para cantar A minha pisada é essa, não tem medo de errar Aqui é o cego Oliveira, minha nasci para rimar Agora me acho cantando no quadrão da Birama Birama, Birama, Birama Qua era o seu preto e é toda a Birama Qua era o seu preto e é toda a Birama Orquimente Ou sete senhor Fazle Ou sete senhor O mandala Ou sete senhor Música Fazer uma cantando, não é? Fazer uma cantando, é? Música Coração de Jesus Que tanto nos amai Fazer que vós amai Cada vez mais Coração de Jesus Que tanto nos amai Fazer que vós amai Cada vez mais Fazer que vós amai Cada vez mais Coração de Jesus Que tanto nos amai Fazer que vós amai E cada vez mais Fazer que vós amai E cada vez mais Música 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 Parece isso, o Romão Batista, né? Ou vocês não gostam dele? Se vocês não gostam, eu vou embora daqui agora. Foi lá, vai. Vendetor, louvado seja Meu Padre, se soma Vendetor, louvado seja Seu Padre, se soma Tem gente de povo Tanto, com carros caminhão Tem parente ao joazer O prazer de visitar Visitar meu Padre, se soma Que tá no voo sartar Valeu Padre, se soma Que tá no voo sartar Tem gente do sol do campo Tem gente do Brasil inteiro Visitar o meu Padre Da Matriz do Joazer Visitar o meu Padre Da Matriz do Joazer E vem para o joazer Com prazer, com prazer Com prazer satisfação Com prazer satisfação Adoração Que tá no voo sartar Que tá no voo sart Que tá no voo sart Adeus Adeus Nossa Matriz Nosso preto é do socorro Adeus Outro Bendito Adeus Adeus Aquele morro Adeus 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 meu padrinho santo, adeus a Virgem Maria, adeus nossa senhora, mais adeus a Virgem Maria, adeus de nossa senhora, mais adeus adeus a Virgem Maria. Agora cantar agora, bendito Nossa Senhora das Douras, tá aí? Eu canto, eu sei, pra mim a sua cabeça te dizer. Nossa Senhora me chama, eu quero lá responder, Nossa Senhora me chama, eu quero lá responder. Vai, trai minha mãe das flores, o que devo fazer? Adeus, Jardim de louvor, no claro dessa luz, adeus Jardim do amor, no claro dessa luz. Fora o amor relembrar, os ensinos de Jesus. Nossa Senhora me chama, eu quero lá responder, Nossa Senhora me chama, eu quero lá responder. Tá bom? Agora, percebida? Um som de camporia, confinava meu pai e cantava quando ele ia cantar nas casas, tá entendendo? Se servir. 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 Se servir.